E aí gente, vocês me conhecem já, meu nome é Lucas, eu tô aqui com meus dois amigos Essa é Eduarda, Maria Eduarda, esse é Ícaro Quem assiste minhas lives na Twitch, algumas pessoas já devem ter visto ele Eu mesmo, porque eu já fiz live com eles E uma coisa importante, eles não são leitores assim Leia às vezes um livro a cada seis meses O Ícaro é menos ainda que isso Quanto foi a outra vez tu lê um livro? Nossa, acho que já faz uns dois anos Bacana, e tu? Dois? Eu juro, tu leu mais? A gente faz uns seis Anos? Não, é mentira Tem que ser um livro completo? Mas É óbvio Eu liguei quando eu tava internada Ah, sim Mula de esperança E funcionou? Não Aí eles não lançam muito leitor Galera, juro Eles não leem muitos livros, aí eu pensei o quê? Eu separei doze livros No caso, doze sinopses de livros E aí eu vou ler a sinopsis pra eles E eles vão ter que chutar o nome do livro que ele acha que é por causa da sinopsis Depende da explicação, né? É bem simples Eu separei alguns livros e aí eu vou ler a sinopsis e eles não vão poder ver qual é o título E tipo, alguns sinopsis eu vou cortar algumas partes que eu acho que entrega muito o título E também eu não vou ler a sinopsis inteira porque senão vai ser uma hora e meia o vídeo Best-seller do The New York Times Eu vou ler outro pedaço da sinopse pra ver se ajuda Entre eles está Adelina, que após se rebelar contra o destino imposto a ela por seu pai Encontra um novo lar na sociedade secreta Vista por alguns como um grupo de heróis Mas por outros como seres com poderes demoníacos A série menina Jackson Que isso? Percy Jackson Não? A Adelina Aí ela é Percy Jackson Mas é... Sociedade secreta O nome do livro? É E o teu? Depois do caos Tá bom esse nome O nome do livro é Jovens de Elite Escolhe os mais realistas Nunca nem vi isso, não pode nem falar Vai o outro, vai Uma menina pálida em um quarto branco Mãe e filha em fuga Numa corrida desenfreada e sem destino Uma garçonete de beira de estrada aprisionada na monotonia dos seus dias E um pai que perdeu a esposa e a filha de maneira brutal e sem explicação Fala de novo no negócio da beira da pista Uma garçonete de beira de estrada Perdoa Tu tem que dizer mais Gabe é o pai desesperado que consumido por uma esperança doentia Conduz a trama do livro enquanto guia seu carro pelas estradas em busca da filha A mãe e a filha foram dadas num crime não solucionado E ele continua procurando Pra tentar descobrir o que aconteceu com a filha dele E o que é que essa mulher tem a ver? A filha dele tá morta? A mulher é da beira da estrada Tu tem que ler Sim? Mas é o nome do livro Pense nos elementos É um livro de suspense O desaparecimento de Sibeli Porra Foi bom Sibeli é o nome da minha enfermeira Ah, legal Caso mal solucionado Para a visão de reportagem do Rodrigo Flávio Juro sim O nome do livro é As Outras Pessoas Meu Deus, tá muito difícil Véi, vocês tem que errar mesmo As outras pessoas Quem sabe as outras pessoas? Tem que ler pra descobrir Mas sabe por que eu falei que foi bom? Porque tem outro livro dessa autora que chama O Que Aconteceu Com N Aí parece com o desaparecimento de Sibeli Que é o nome do menino Sabe? Você vai ver que ela vai lançar O desaparecimento de Sibeli Porque ela ainda não lançou Mas vai aí É o próximo É o próximo Vem aí Não ganhou nada Não O caso mal solucionado Pra gente é super genérico O que pode acontecer Quando o filho da presidenta dos Estados Unidos Se apaixona pelo príncipe da Inglaterra Quando sua mãe foi eleita presidente dos Estados Unidos Alex se tornou o novo queridinho da mídia norte-americana Tem uma série desse livro? Não Mas tem uma série parecida com esse livro É o romance entre o filho da presidenta dos Estados Unidos Com o filho com o príncipe da Inglaterra Como é o nome do livro? Os Sete Maridos de Evangelho Claro Ah, que diz um sinônimo assim do título Tem cores no título Amarelo ou roxo? Tá parecido É parecido Quantas cores tem nove cores? Sete, eu acho As sete cores do reino Boa E o que? Violeta? Por quê? Eu não sei Reino ou vermelho? O reino é vermelho É vermelho, branco e sangue azul Vermelho e branco é a bandeira dos Estados Unidos Sangue azul, sangue real Príncipe da Inglaterra Acertei, tipo, três Claro Foi E tu falou o que? Sete cores Só que tinha só três Ah A humanidade venceu todas as barreiras Fome, doenças, guerras, miséria Até mesmo a morte Agora os ceifadores são os únicos que podem pôr um fim à vida Impedindo que o crescimento populacional vá além do limite E a Terra deixe de comportar a população por toda a eternidade Seguindo que é ceifador Parece cortador de grama Ceifador, ele ceifa a dor Tô brincando É sério? Não, tipo, cara Aquelas Tipo, a morte Que vem com a foice Que capuz assim Sacota Juro É sério, fala o nome do livro. Galera, tá muito fácil. O povo que tá assistindo deve estar tudo rindo de vocês, porque todo mundo sabe. Que bom, né? Tem até os vídeos do YouTube? Tem. Tem um vídeo só pra esse livro, inclusive. O nome do livro. Dá pra chegar no nome do livro com as coisas que tu falou? Dá. Essa é uma ótima dica, inclusive. Cefadores do fim do mundo. Boa. Meu Deus. Esse nome é melhor do que o nome do livro, inclusive. Cefadores do fim do mundo, gostei. Tem a ver com o fim do mundo, então? Tem, né? Calma. O que tu falou? Morte e ceifas. Não, tu falou. Morte e fome de Deus. Fome. Comida sem fome. Pouco com fome? Pouco não tem mais fome, não tem mais nada. Não tem mais fome? Não tem mais fome, não tem mais doença, não tem nada. Aí pra manter o controle populacional, matam as pessoas, os ceifadores. Acho que eu já achei que ia ser filme. Não tem. Não tem filme, não? Os ceifeiros. Não, os ceifadores. É o ceifador, não falei. Nossa, acertei, então. Foi. Tomano. Vem, mas ceifadores do fim do mundo é melhor do que o ceifador. É. Vem, eu falei o nome ceifador três vezes na sinopse e eu disse agora, ele desacerta. E a Eduardo perguntou o que é ceifador? Aí eu agora peguei aí. O que é a cota? Ju. É o melhor livro do mundo. Meu Deus, mentira. É um livro bem ruim. Esse passa no Brasil, esse. Deixa eu dar uma dica. Cara, é porco aquela parte que a bela não é do atratar. Não. Lua de mel. Um grupo de jovens deixam uma pequena cidade no Paraná para viver no Rio de Janeiro. Eles alugam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos de sucesso na capital fluminense. Mas o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Parece a nossa vida. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa. Arrecadar fundos por meio de jantares secretos divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. No cardápio, carne humana. A partir daí, eles se envolvem no espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabandos de corpos, matadores clandestinos, granfinos excêntricos e levam ao limite um índole perversa que jamais imaginariam existirem em cada um deles. Ratatouille. Juro. Vocês entenderam, né? Eles começam a vender, fazer jantares de carne humana, de canibalismo, para ganhar dinheiro dos ricos. A primeira vaga de galinhenses. Carioca. Eles citam os canibais de galinhenses. Meu Deus, que horror. Caralho. Qual é o nome do livro? Canibalismo gourmetizado. Juro. Não, juro. É cano. Será que acontece no livro? É verdade, mas ninguém botaria isso no título de um livro. Eu falei o nome do livro Lenda Sinopse. Cariocas da Carne. Eu lembro de uma internação diferente quando eu li, vai ver se vocês preserviam. Vocês não projetam. Não é possível. Eu falei com a voz mais alta quando eu li essa parte. Você já fez puxar aqui, sei lá. Ou de que não. Tá, puxando sem ele. Aí, cara, tu demora muito. Não é possível. Eu vou cortar tanto esse vídeo. Qual é o nome daquele povo que come carne? Canibais. Canibais de Copacabana. Tu já falou cariocas da carne. Cariocas da carne. Canibalismo é sério. Véi, jantar secreto. Eu falei duas vezes o nome de jantares secretos. Que eles organizam jantares secretos. Tu jurasse, né? Que a gente troca já adiciona esses detalhes. O romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica. Resultado do ciúme do entido do marido. E de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. O livro vai contar sobre esse casal, que são separados por causa dessa perda trágica, e sobre a Lucy, que é a prostituta. Vai contar sobre os dois. Não necessariamente eles podem se envolver ou não. Você tem que ler pra descobrir. Ó, vou dar uma dica. No título do livro, tem o estado da água. Não o estado, mas é uma forma que a gente vê a água. Encontros líquidos. Poderia ser. É relacionamento. Uma relação líquida. Tudo é Rio. Tudo é Rio? Aham. Como assim? Isso é o nome do filme? Do livro. Como é o nome? Tudo é Rio. Nada a ver? Como assim? Tudo é Rio. Como assim tem o nome de um dos estados da água? Só do líquido e gasoso. Não, porra. Mas eu falei, era uma forma que a gente vê a água. Num rio. Na tua cabeça, né? Porque na nossa, nada a ver. Aquela Big Big explicando as coisas. Os estados da água. Mar, lagoa e rio. Isso é fácil, que a gente sabe. Bem fácil de gente burra, né, Lucas? Só ela vai responder a isso porque aí quero ouvir o nome do livro. Prometido para o seminário desde o nascimento, o jovem carioca precisa encontrar um jeito de fugir da vida na igreja e realizar seu verdadeiro sonho. Casar-se com a vizinha. Uma história de paixão, obsessão e ciúme se desenrola em uma narrativa cheia de reviravoltas que aos poucos constrói um retrato da sociedade brasileira. Dá-se para ler um pouco. Vé, é sobre... Basicamente o livro todo é para você ficar se perguntando se houve ou não a traição. Ah, aquele que tu gosta, né? Como é que chama? Que a gente leu na escola. Como é que chama? That's the problem. Vou dar um desenho no dos personagens que eu pulei porque achei que ia ficar muito fácil, mas tu já sabe. Dá-me versitos. É... Mentinho e Capitu, o nome dos personagens. Meu Deus, eu sei qual é esse. Qual que é? Eu não sei. Claro, eu sei. Não, eu sei. Eu sei qual é esse. Eu sei. Eu não sei. Porque ele é famoso aqui. A gente já leu ele. Obrigatório na escola e tal. Vou dar uma dica. Foi publicado em 1899. Meio pouco, né? Outra dica. É do Machado de Assis. Isso eu sei, né? Não lembro. O primeiro nome rima com bom. É. Boa, Icaro. Meu Deus, não é possível ver o cara. Não, eu disse mais. Eu disse. O segundo nome tem um golpe. Ah. Meu Deus, foi muito difícil. Tipo, vou te dar um... Cara, não é possível. O que é isso? Morro. Sim. Sim, mais exemplo. O que me tem? Morro. Olha o livro nome é morro. A primeira palavra rima com bom. E a segunda palavra tem morro no meio. Don Casmo. Oi. O nome dele é Levi. Por causa do anime. Attack on Titan. Vou fazer mais um. Os quatro filhos de Mickey e Riva são conhecidos e admirados por toda Malibu. Mas não é um só pelo pai famoso. A cada ano, os quatro dão uma festa épica para comemorar o fim do verão. E a de 1983 promete. Ela dura apenas algumas horas, mas é suficiente para mudar a vida deles para sempre. O fim do verão. Tá. Esse aqui é Gatsby. O grande Gatsby. Sim? Não. Isso é um filme, né? É um livro, um filme, é. Mas nada a ver. Certeza que é o fim do verão. Malibu renasce. Eu vi falando desse filme, né? Malibu renasce sim. Nunca ouvi tu falar dele. Churub, tu não me vê. E por que tu não pronunciou Vidas Pequenas? Porque esse é muito difícil para vocês, eu acho. Isso é o mais fácil que tu vir falando dele. Ela foi falar Vidas Pequenas e falou como? Não. Ela fez Vidas Simples. Como é aquele, uma Vidas Simples. Uma Vidas Simples. Nossa, esse daqui é muito fácil, gente. Eu tô falando isso de todos, mas vocês são dois ameba. Pois é. Judy tinha sete anos quando seus pais foram assassinados e ela foi forçada a viver no Reino das Fadas. Dez anos depois, tudo que ela quer é ser como eles, lindos e imortais, e realmente pertencer ao Reino das Fadas, apesar de sua mortalidade. Mas muito do povo das Fadas desprezam os humanos, especialmente o príncipe Cardan, o filho mais jovem, mais bonito e mais cruel do grande rei. Para ganhar um lugar na Alta Corte, ela deve desafiá-lo e enfrentar as consequências. Aquela das meninas, que tem vestidos. Como é o nome? A seleção? Sim. Não. E fala Adelman. Juro. Os sete vestidos de Evelyn Hugo. Eles só conhecem Evelyn Hugo de livro Em Uma Vida Pequena. E a Cotá. E Harry Potter. Vem, eu falei o nome do livro de novo na sinopse. O Reino das Fadas. Alta Corte. Juro, você... Jude das Fadas. Príncipe Cruel. Hã? Eu falei, ele é o príncipe Cardan, o mais cruel. Não, não gostei nada desse nome. É melhor do que? Como é que tu falou? Alta Corte. Juro. O Reino das Fadas. Parece de Contos de Fadas. Enfim, gente, não tem condição nenhuma. Espero que vocês tenham, pelo menos, se divertido com eles dois não conhecendo nenhum livro. Divido. E não adianta eu recomendar, porque eles não vão ler, e é sobre. Mas eu vou tentar obrigar eles a ler, pelo menos, Evelyn Hugo, já que vai sair filme agora. Me dê de graças. Eu vou te emprestar. Espero que vocês tenham se divertido aí com a nossa boa receita. É, pelo menos tenha servido pra isso. Eu vou deixar o Instagram deles hoje na descrição, caso alguém queira dar um biscoito e uma coisa. Querem sim. Vai estar ganhada privada, nada a ver. Só que eu dou um biscoito e uma coisa. E creio fotógrafo, vocês mandem jobs pra ele lá também. Se vocês gostarem deles, deus, como é que é que eu posso gravar mais com eles? Dá tchau, Levi. Besitos para o mundo. Tchau. Adiós.